Fala, professora Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájula Luz e neste vídeo vamos falar de Felipe Jonathan, que pode deixar o Santos para jogar na Europa e também sobre Patati, um dos destaques do Santos na Copinha, que tem uma renovação encaminhada com o Santos Futebol Clube. Nós já falávamos aqui que o contrato atual do Patati vai até dezembro deste ano, é um jogador que o Carilli entende que pode subir de profissional e obviamente o Santos precisa agilizar essa questão da renovação para que ele vá para o profissional mais protegido em termos contratuais. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero falar sobre a OneFutbol, o melhor aplicativo para celular do mundo, para você ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo do futebol, aqui no Brasil, lá fora, com as seleções, é o ano de Copa do Mundo e dá aquela dica, quer receber tudo o que está acontecendo no Facebook? Então coloque o Santos como seu time de coração, assim que você baixar o aplicativo da OneFutbol, que o link está no primeiro link da descrição e pronto, sempre vai receber as novidades do Santos, tá bom? Bom, vamos então começar pela informação sobre o Patati, o Patati que todo mundo está encantado com o menino na copinha, é um bom jogador, dá assistência, faz gols, é driblador, vai para cima. Então, informação em primeira mão do Diário do Peixe que diz o seguinte, O Santos encaminhou a renovação do contrato com o atacante Wesley Patati, que vem sendo destaque da equipe do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vinto atual do jogador vai até dezembro de 2022. Houve uma videoconferência na última segunda-feira entre os representantes do atleta e a diretoria Santista. O novo contrato do garoto terá validade até o final de 2024, com ajuste salarial e multa recidória da joia Santista, mantida em 100 milhões de euros, cerca de 640 milhões de reais na cotação atual. Segundo a apuração do Diário do Peixe, Patati foi comunicado em Araraquara sobre a renovação e se demonstrou feliz. Então, informação importante, é um destaque, e como a gente veio falando aqui, cinco nomes já estão sendo observados pela formação técnica do Santos para subirem ao time principal. Entre esses nomes está o nome do Patati, também tem o Lucas Pires, tem o Sandro, tem o Lucas Barbosa, tem o Juan, mas o Patati é um jogador também, estava em final de contrato aí, e é importante renovar antes de subir para o time principal. Então, mesmo que essa renovação não aconteça há tempo ainda, antes de cometer o contrato paulista, por exemplo, eu só subiria com o contrato de afirmar. A gente tem que aprender, às vezes, com alguns exemplos que o Santos vem tendo recentemente, principalmente com essa questão do Marcos Leonardo, mas é uma boa notícia, o jogador parece que quer renovar com o Santos, parece também que quem curta da carreira do Patati também não vai dificultar isso, então, mais três anos de contrato. E aí, algumas pessoas falando, mas o Patati já completou 18 anos, e quando você já tem 18 anos, o atleta, ele já pode assinar, por exemplo, um bico de cinco anos. Quando você não tem 18 anos, você é mais novo, a lei permite que você é apenas assim por três temporadas. Porém, o que aconteceu? Os jogadores do Santos, nas últimas gestões, recebiam salário muito alto, às vezes até jogadores que não tinham tanta qualidade assim. Então, isso, de uma certa forma, inflacionou a base ali santista, o Santos até tentou um contrato de cinco anos com o Patati, mas aí os valores ficariam mais altos. Então, o Santos chegou em um acordo com os empresários com o Patati e vamos assinar, então, por três anos, por um salário menor, mantém a multa e aí depois a gente negocia mais uma regulação, jogando ele profissional, descartando, enfim. Então, a explicação é essa, para que esse contrato não fosse maior, para atender os dois lados, tanto a parte do jogador, como a parte do Santos do Atlético também. Bom, vamos então falar sobre Felipe Jonathan, que é sempre um jogador que está sendo sondado por vários clubes, clubes brasileiros, o Internacional tentou a contratação de Felipe Jonathan, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial, com um pouco eu digo, sondou, quis saber a possibilidade e tal. Mas, também existe uma possibilidade para o jogador se transferir para o Rio de Janeiro do exterior. Leio para vocês a matéria da tribuna que diz o seguinte, Felipe Jonathan na mira do mercado europeu, com a Santos acender alerta na lateral esquerda. Com a decisão de devolver morais para o Atlético do Aniense, diante do interesse do Rio de Janeiro, o Santos sabe que terá que encontrar uma reposição para a lateral esquerda, assim como ocorreu ao longo de toda a temporada 2020. O Albu Negro, neste momento, conta apenas com o Felipe Jonathan para a posição. A lateral pode ficar ainda mais carente, caso clubes do exterior, que recentemente sondaram Felipe Jonathan, formalizem propostas convincentes para tirá-lo da vila da unida. Pessoas próximas ao jogador não descartam que ofertas sejam apresentadas a partir do próximo dia 15, quando a janela de transferências europeias, que se fecha em 1º de fevereiro, entra na sua reta final e os times do velho continente aceleram os negócios. Até o presente momento, segundo informações obtidas pela tribuna, a cúpula alvinegra não dispõe nenhum nome para a posição no mercado. Antes de qualquer investida ou aposta, como foi feito com o Moraes, a ideia é observar bem o desempenho de Lucas Pires, de 20 anos na Copa São Paulo, e se aprovado por Fábio Carini, pelo como alternativa de Felipe Jonathan para gradativamente ir ganhando oportunidades. Já diante de alguma oferta concreta, de uma possível venda do titular até a virada do mês, o executivo de futebol de Santos, Edu Dracena, sabe que terá que buscar um substituto fora da vila da unida. O clube não quer correr o risco e se vê obrigado a escalar um garoto inexperiente às pressas por falta de planejamento ou má formação da lei, como foi com o Mário Cantinho na final da Libertadores contra o Palmeiras. Só algumas observações em relação à matéria da tribuna. Um nome que acabou saindo, tanto dos amigos aqui do YouTube, do Olho no Peixe, e também, quando eu estava assistindo o redação de Porto Vê, o nome do René, lateral esquerdo do Flamengo, parece que está ganhando força no campo. Há quem diga que está praticamente acertado entre Santos, jogador, e Santos e Flamengo. O que faltaria era o aval do técnico português, o novo técnico do Flamengo, se libera ou não o René. Vamos aguardar se isso procede, se é uma negociação que, de fato, pode acontecer, mas acredito, vamos para tudo muito das teorias, das possibilidades. Caso o René seja, de fato, um jogador que o Santos esteja negociando, acredito que defensivamente cumpre com o que o Carilli pensa para a equipe. O René é um lateral muito mais defensivo e que ofensivo. O Carilli deixou bem claro, no ano passado, nas entrevistas, que ele pretende jogar com o esquema de dois zagueiros. Então, para isso, ele precisa ter laterais que contribam ajudar bastante o setor do Flamengo. Vamos aguardar se será o René, se será outro jogador, ou até mesmo o Lucas Pires, que é um jogador que está na copinha. Só que o Lucas Pires, quem acompanha aqui os vídeos, eu sempre falo que ele é muito bom ofensivamente, só que defensivamente ainda precisa de alguns ajustes. Mas o fato é, o Felipe Jonathan é um lateral jovem, o Felipe Jonathan também tem esse plus de conseguir jogar no meio campo. Na minha opinião, quem acompanhou os vídeos do ano passado, viu que, para mim, o Felipe Jonathan deveria adotar a posição que eu meio que eu busco, como segundo volante, porque eu acho que ele se destaca melhor, tem um aproveitamento melhor. Ele é um jogador que tem um bom passe, tem uma boa chegada, tem um bom chute, e, na lateral, é esse o velho problema da pesquisa aqui em cima. Mas, vamos aguardar aqui se ele será vendido ou não. Muito se fala também sobre ser vendido para o mercado brasileiro ou não. Eu acredito que o Santos vai preferir propostas de fora, porque, teoricamente, o valor é maior e também você não reforça um adversário que, lá na frente, pode te enfrentar no matamata, no matinal, enfim. Então, acredito que o Felipe Jonathan e até mesmo o Marinho, que voltou a ter o nome ligado ao Internacional, são dois nomes que, preferencialmente, podem ser vendenciados com clubes de fora do Brasil. Mas, também, essa questão do Marinho, vamos aguardando aí qualquer novidade que a gente traz aqui para vocês. E uma outra forma, né, de você ficar bem formado dessas notícias, de quem vem, quem sai, quem pode sair, é lá no Alô Arfúrgula. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, primeiro link aqui da descrição, baixa lá. é uma forma também de você contribuir para o canal. Eles são parceiros da gente e você que já está falando de tudo o que está acontecendo. Bom, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau.